Não Há Tristeza Dizem que o tempo desfaço passar Mas você vive no meu pensamento Só quem me espera consegue alcançar Mas tudo o que o mundo me diz São palavras ao vento Não quero nem saber Preciso de você Só posso ser feliz com você do meu lado Não sei porquê Me esquecer se intrigando de mão em mão Mas esse alguém que você tem Só brincou com o seu coração Não pense mais e estou aqui Tanto amor não se esquece Sofrer pra quem chorar Porque ele não te merece Volta logo e não me deixe nunca Nunca amar Volta logo e não me deixe nunca Nunca amar Não me deixe nunca Não me deixe nunca Dizem que o tempo desfaz o passado Mas você vive no meu pensamento Só quem espera consegue alcançar Mas todo o mundo me diz São palavras ao vento Não quero nem saber Preciso de você Só posso ser feliz Com você do meu lado Não sei porquê me esquecer Se intrigando de mão Mas esse alguém que você tem Só brincou com o seu coração Não pense mais Estou aqui Tanto amor Não se esquece Sofrer pra que chorar Porque ele não te merece Volta logo e não me deixe Nunca, nunca mais Volta logo e não me deixe Nunca, nunca mais Volta logo e não me deixe Nunca, nunca mais Tchau Tchau